Bom pessoal, resolvi compartilhar com vocês hoje meu novo setup, meu novo escritório aqui Me mudei, né? Tô morando num apartamento agora Resolvi compartilhar com vocês aqui meu espaço de trabalho E que eu deixei, enfim, deixei meu setup um pouco mais minimalista Sem cabos, etc. Justamente pra ter um workflow melhor, tá? Porque aquelas questões de cabo, etc. me atrapalhando bastante Enfim, eu não consigo lidar com... quando tem muita bagunça, etc Não consigo lidar assim Bom, vamos começar pelo sistema O sistema eu não vou revelar por enquanto, mas eu tô testando o sistema aqui com o Gnome, tá? Tô gostando bastante Resolvi tirar a parte do meu computador de mesa Então eu tô usando só o laptop pra trabalhar, um i5 de 11ª geração Tem vídeo aqui já no canal, né? Com as especificações dele Ele tá melhor aqui, ele vem com 8GB de RAM padrão Ele tá com 32GB, então eu dei uma... um upgrade nele aí E retirei aqueles teclados, mouse gamer que eu tinha Headphone gamer e tal E deixei tudo com Bluetooth, tá? Então eu comprei recentemente esse Longitech Q Sem fio, Bluetooth Bem baratinho, né? E ele tá me servindo bastante, tá? Quase não dá barulho Um negócio bem tranquilo Que o mouse é bem pequenininho, tá? Pra minha mão, no caso Mas ele é... É... vale o gasto, vale o valor, né? Então ele é bem simples, também sem fio, via Bluetooth E tem uma ergonomia, uma pegada, na verdade, que é bem decente Não sei modelos, sabe galera? Porque eu não sou muito ligado a modelos, mas enfim Acha aí no Mercado Livre, Amazon aí da vida e tal Esse fone de ouvido aqui eu tenho pouco tempo também É um Philips bem simplório, mas é via Bluetooth, tá? Eu tive outros e esse é o que mais me atende Dura a bateria muito tempo, tá? Mas muito tempo mesmo Eu tô sem carregar já faz uma semana mais ou menos E usando direto ele Ele acaba que... Tá me suprindo bastante, né? Aqui eu resolvi Pegar uma agenda física também Pra anotar minhas coisas Meu filho rabiscou aqui Que é basicamente O que eu devo fazer no dia, etc Pra não me perder, tá? Eu usava software aí Queria meus próprios softwares, né? Pra fazer o Studio List, etc Só que não... Acaba não funcionando muito pra mim Então eu acabei resolvendo voltar pra agenda, tá? Então basicamente Bem melhor É... Monitor Eu tenho um de 28 também Só que tá sendo usado pra outra finalidade E eu resolvi voltar pra esse HP que eu tenho, tá? Secundário aí Que ele agora tá como principal E é de 21 polegadas, tá? Então é bom que ele fica mais ou menos O mesmo tamanho do... Do notebook, quase E eu consigo... Não dá aquela diferença de tela, né? Então assim, sendo bem sincero É... Se eu não tivesse um canal no YouTube E também... Não fizesse cursos, etc Eu... Nem ia ter um outro monitor, tá? Um monitor pra mim já servia Também não ia ter webcam Muito menos microfone Os únicos que tem cabo aqui, tá? Três coisas que tem cabo É... O HDMI Necessário aqui, ó O microfone, tá? Não teve como... Como tirar, né? E o webcam Então ficou aqui, claro Um fio ou outro tem que ter, né? Tem essa reguinha aqui E... Aqui atrás tá... Todos os cabos grudados Esse a gente conseguiu grudar bem Até que a mesa não... Só um cabo lá da energia passou, tá? O resto tá tudo... Bem escondido, ó Então eu consegui... Esconder bastante, tá vendo? Ficou bom, né? Como eu falei Se eu não fizesse essa parte de... De cursos e... Youtube, etc Não ia ter microfone Nem webcam E ia reduzir... Mais os cabos ainda, né? Essa parte é isso Aqui tem organizador de fios Tem um... Que... Eu botei... Um monte de fio E... Desarada, né? Pra me organizar Porque eu sempre fui muito... Desorganizado Mas... Tem cabo de tudo aqui, tá? Tudo que... Você possa imaginar Tem cabo aqui Então... Basicamente A gente organizou assim, tá? Aqui tem outra caixinha também Com... Câmeras... É... Que eu tenho aqui, tá? Então são mais coisas periféricas, né? Que eu tô guardando aqui Resolvi porque antes Eu deixava tudo em cima da mesa, cara Isso me atrapalhava bastante, então... Comprava um novo periférico Deixava outro de lado E jogava na mesa Então ficava tudo bagunçado E agora... Com esse organizador aqui Eu... Consigo... Trabalhar melhor Depois eu arrumo essa questão aí Aqui tem meu... Bancadinha, né? Pra livros e tal Uma caixinha de bluetooth Que eu comprei recentemente Pra testar Aqui tem um powerbank Que eu fiz até lá no meu blog Um reviewzinho Muito bom, tá? Esse powerbank aqui Comprei mais pra quando eu tô na estrada, né? Pra não ficar sem... Pra não ficar sem bateria Ele é de 10 mil, acho Se eu não me engano Tá? Então... Resolve bastante problema esse cara aqui Só manter carregado E já era Caixinha também é boa Tá testei Emborrachadinha Deixa aqui mais pra... Mais pra decoração Mas pra ouvir uma rádio Alguma coisa assim Eu gosto Esse cara Porque as galera tava pensando Porra, tem planta aí, mano? É, tem Então esse é meu escritório, velho Tem planta de todo tipo lá Eu sou muito de... A gente é de plantar A gente curte Então tem pé de mamão Vai crescer A gente vai dosando pra não... Pra servir, né? Pé de... Cebolinha Aqui um pé de goiaba Jabuticaba Tangerina Então é isso, mano Essa janela aqui é boa Porque quando tá um pouco calor, né? Se quiser pode abrir todas Eu vou mostrar aí pra vocês Mas a gente consegue abrir toda ela No caso fica assim Fica tudo aberto E a gente consegue receber uma luz do dia também Já não é bem grandão Fica assim Se quiser dosar também Eu quero só abrir Três partes Aí eu abro Quanto eu quiser Muito simples Uma mãozinha aqui Eu consigo Puxar, ó E Levar Deixa eu botar pra cá Ficou bem legal essa parte Aqui é a minha vista, galera Tô morando mais no centro agora Mas ainda assim Com bastante vento Bem legal E o apartamento Pra aula, né? Não vou mostrar, mas Tuito que é mais escritório mesmo E aí? Bota no comentário se vocês gostaram Pra mim tá sendo melhor, tá? É... Realmente antes eu morava Muito longe Mas no interior Então o interior veio comigo ainda Tchau, tchau